Oi pessoal, como vocês estão? Aqui quem fala é o professor Arley da BLC Languages e hoje nós vamos falar sobre a técnica dos três passos para aprendermos os verbos irregulares em inglês. Isso mesmo, eu desenvolvi uma técnica na qual você vai utilizar, seguir três passos para conseguir, de uma vez por todas, dominar os verbos irregulares na língua inglesa. Antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês deixem um like no vídeo, compartilhem e se não forem inscritos no canal, pedir para que vocês se inscrevam e também comentem aqui embaixo o que vocês acharam da aula, nos dê um feedback de modo que possamos sempre melhorar o conteúdo. Ok, pessoal? Então, assim, vamos analisar o contexto. Todo aluno de língua inglesa, quando chega num nível pré-intermediário, entre pré-intermediário e intermediário, ele se depara com o grande desafio dos verbos irregulares. Quando ele começa a aprender o simple past e depois vai para o present perfect simple e o past perfect também, past perfect simple. Por quê? Lá nós temos, tanto no simple past, quanto no present perfect simple ou no past perfect simple e também no future perfect, nós temos o que nós chamamos de verbos irregulares, irregular verbs. Diferentemente dos verbos irregulares, os quais nós acrescentamos ed, ied e também o sol de, os que terminam em e, seguem um padrão, por isso que são verbos regulares, como nós temos aqui. O ied, desculpe, os verbos irregulares são, na verdade, diferentes. Eles não seguem um padrão, mais ou menos. Não seguem um padrão, mais ou menos. Eu vou mostrar para vocês que é possível, sim, nós entendermos um padrão com base neles. Mas, eles não seguem o mesmo padrão. Eles vão variando, eles são irregulares, ou seja, ele pode assumir uma forma em um verbo que faça com que a palavra mude completamente. No caso de um outro verbo, ele pode trocar só uma letra e em alguns outros verbos ele continua o mesmo. Então, por isso que são irregulares. Eles não têm um padrão, o mesmo padrão para todos, diferentemente dos regulares. Então, o nosso foco, obviamente, será voltado para os verbos irregulares. Como que funciona em uma escola de idiomas? Os livros didáticos que nós recebemos possuem lá uma lista de verbos, normalmente ao final do livro, e cada escola, cada método vai tentar trabalhar esses verbos de uma forma diferente. Cada uma tem uma proposta. O que normalmente acontece, e isso, sem citar a escola, obviamente que a orientação da escola é importante, mas o que acontece em muitos casos? O aluno, ele pega uma lista de verbos, como esta, e tenta decorá-la. Nós temos aqui uma lista de verbos irregulares. Podem ver que nós temos uma quantidade razoável de verbos irregulares aqui. Pessoal, por razões óbvias, como já falei em outros vídeos, nós não aprendemos por meio de listas. No máximo que você vai fazer é decorar um pouquinho ali e aprender uma palavra, no caso um verbo, não é só aprendê-lo, o verbo, mas é saber utilizá-lo também. Um contexto, como eu vou utilizá-lo em contexto, no tempo verbal adequado, de modo que eu passe a ideia adequada. Então, simplesmente conhecer a palavra, o famoso decorar, ou até memorizar, que é uma palavra mais suave para decorar, não é o suficiente, porque não é o modo como o nosso cérebro aprende. Nós, primeiramente, precisamos entender como o nosso cérebro aprende, pessoal. E o que acontece muitas vezes? Decorar listas de verbos. Muitos alunos já me disseram, Professor, o que eu faço? Decoro listas, etc. Não. Mostre ao seu cérebro que você tem interesse em aprender aqueles verbos, aquelas palavras, só que ele precisa entender que aquelas informações são importantes, são relevantes para ele. Se você não utilizar técnicas que demonstrem isso ao seu cérebro, ele automaticamente vai eliminar todas as palavras que vocês acabam, porventura, aprendendo. Então, o mais importante é o quê? Utilizar técnicas mais eficazes, mais otimizadas, para que o aprendizado de vocês seja mais efetivo. Como que nós podemos fazer isso? Vamos pensar... Eu abri uma lista aqui do dicionário da Cambridge, da Universidade de Cambridge. Nós temos uma lista aqui de verbos regulares. Então, temos beat, beat, beaten. Become, became, become. Begin, begin, begun. Bend, bent, bent. O que nós podemos observar em primeiro lugar, pessoal? Temos três padrões para verbos irregulares. Três padrões. A primeira coisa que nós precisamos fazer é separar essas três categorias, estes três padrões de verbos irregulares, de modo que nós já tenhamos ali algo mais restrito. E nós não precisamos decorar tudo de uma vez. Não vamos utilizar o termo decorar porque nós não vamos decorar, ok? Vou mostrar para vocês como aprender de fato. Vamos lá. Vou abrir para vocês o bloco de notas e mostrar as três categorias. Vamos lá. Três... Sorry. Três formas. Vamos pensar assim. Existem verbos, pessoal, que mudam verbos irregulares que mudam apenas uma... Vou colocar em maiúsculo letra. Uma letra. Exemplo. Drink. Que vira drank no passado e drunk no participio. O verbo... Vamos ver isso aqui. Become. Become se torna became. E depois volta a ser become no passado. Eu colocaria também aqui o próprio verbo vir. Come. Came. Come. Porque o become eu formo o verbo vir. Então, pessoal, são verbos que mudam. Alguns verbos, eles mudam a ordem da letra, mas mudam uma letra só. Então, o eat vira ate e vira eaten. Eu colocaria também nesta categoria, porque a mudança é muito pequena. Eu simplesmente inverti aqui. O a ficou em primeiro lugar. E aqui eu acrescentei o en. Então, eu também deixaria nesta categoria o próprio verbo write. Que vira wrote. Ou seja, eu troco. E depois vira written. Aqui eu troquei uma letra. Troquei uma letra. E aqui o write eu acrescentei o ten. Então, são verbos que mudam uma letra ou mudam bem pouco a sua forma. Então, a mudança é muito sutil. Eu colocaria aqui como a primeira categoria. Ou mudam uma letra, ou invertem a letra. Ou eles continuam. A aparência do verbo, a estrutura do verbo, continua praticamente a mesma. A mudança é bem pequena, digamos assim. Então, esta é a primeira categoria. Eu quero trocar para mostrar a segunda categoria. Esta é um pouquinho mais desafiadora. Porque é a dos verbos que mudam completamente. Isso mesmo. Eles assumem uma forma diferente no passado. E no participio também. Normalmente, na segunda coluna e na terceira coluna, eles são iguais. Eles só mudam da primeira para... Eles só têm uma forma. Na primeira coluna, quando vão para a segunda e terceira, mudam por completo. Exemplo. Teach. Verbo ensinar. Que no passado, tanto o participio quanto o passado simple, simple past, vira thought. Outro verbo parecido é o verbo think, que vira o verbo... Se torna o verbo thought. Percebem? Vocês podem perceber que eles mudaram bastante. Embora tivessem mantido ali o T, mas o verbo mudou completamente. Talvez o mais clássico destes verbos seja o go, que vira o end. Então, o primeiro exercício que vocês vão fazer, pessoal, é o seguinte. Encontrar verbos aqui na lista. Vou deixar no link da descrição. Tem outros tantos que vocês podem encontrar. Que sigam estes padrões. Os que mudam apenas uma letra. Ou mudam muito pouco. Ou seja, a aparência deles é praticamente a mesma. Ou os que mudam completamente. Como os que eu citei aqui. Nós temos a lista completa. Então, vocês vão categorizar estes verbos. Colocando aí as categorias que eu estou mostrando. As três. Porque tem mais um. Que são verbos que não mudam. Eles possuem a mesma forma... Opa! Subiu aqui sem querer. Verbos que não mudam em nada. Eles têm a mesma forma. Tanto no infinitivo, quanto no simple past, segunda coluna. Quanto no past, part, spoke, que é a terceira coluna. Exemplos. Cut. Que é cut. E cut novamente. Cost. Que é o verbo custar. Que vira cost. E cost novamente. Percebam que estes verbos não mudam. O verbo apostar. Bet. 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 São verbos que não mudam. Normalmente são verbos mais curtos, pessoal. O cut tem três letras. O cost possui quatro letras. E o bet. Três letras. Outro clássico, talvez um dos mais conhecidos, é o put. Que vira put. Percebam que eles têm um padrão de serem verbos mais curtos. Então, não mudam. Então, primeiro, vocês vão separar em três categorias. Os que mudam uma letra só. Ou acrescentam-se uma letra, mas a estrutura do verbo fica praticamente a mesma. Como write, wrote, written, eat, ate, eaten, come, come, came, come, become, became, become, drink, drank, drunk. Ok? Outra coisa importante. No caso, a segunda categoria. Os verbos que mudam completamente a sua estrutura. Se torna outra palavra. Por exemplo, o mais clássico é o go, que vira went. Completamente diferente. Ah, o exemplo clássico aqui, pessoal, é o verbo to be. Que muda também completamente. No presente, ele tem três formas. Am, is, are. É na forma present. Certo? No passado, no past, ele tem duas formas. Was e were. Talvez seja aí também um exemplo mais clássico. Que é o verbo to be. Ok? Então, são verbos que mudam completamente. E aqueles que não mudam em nada, normalmente, verbos que possuem em sua estrutura, palavras que sejam mais curtas. Ok? Normalmente, três, quatro letras no máximo. Então, pessoal, categorizando, primeiro, em primeiro caso, nós não precisamos decorar a lista inteira. E nós vamos separar por grupos que possuem algum tipo de semelhança. Nosso cérebro aprende melhor quando ele consegue agrupar, criar grupos específicos que possuem, de alguma forma, um significado entre eles. Isso faz com que a gente consiga discernir melhor as informações. Então, a primeira etapa, o primeiro passo, a primeira técnica que vocês vão seguir é justamente esta. Qual que é a segunda, pessoal? Second technique. Essa foi a primeira. A segunda, pessoal, é... O segundo passo, na verdade, é o seguinte. O segundo passo é utilizar mapas mentais. Isto mesmo, vocês vão formar com estes exemplos mapas mentais. Eu montei aqui só o escopo para mostrar para vocês. Eu uso o GoConquer, que ele tem o plano gratuito e o plano pago. É bem legal, mas eu sugiro que vocês façam em um caderno. Tem um caderno de desenhos, de preferência, com a folha branca, lisa, de modo que vocês consigam elaborar melhor, porque a escrita manual sempre é mais efetiva do que o digital. Embora vocês possam montar aqui no GoConquer, muito bacana, vocês vão ter um padrão. Eu vou pedir para que vocês depois passem esse mesmo conteúdo para um caderno, sempre utilizando a forma escrita física, porque ela vai fazer com que a informação seja registrada em sua memória de uma forma mais efetiva. Ok? O que eu fiz aqui? Eu peguei os verbos, ou a primeira categoria que eu mostrei para vocês, verbos que mudam uma letra, mudou bem pouco. Coloquei aqui irregular verbs, que é o padrão principal. Change just a little, ou seja, muda só um pouco. E coloquei os três verbos aqui. Drink, drink, drunk. I drink a lot of water every day. Coloquei um outro exemplo aqui no passado. I drank soda yesterday night. E coloquei um exemplo aqui no past part. I've drunk a lot of tea these days. A mesma coisa eu posso fazer aqui com o verbo eat. Então, eu posso, por exemplo, dizer I eat salad every day. Ou seja, eu como salada todos os dias. Aí eu venho aqui, puxo, outra categoria. Outro exemplo. I ate pizza last night. E aqui no past part poll, eu crio outro exemplo. I ate pizza last night. Vou subir um pouquinho mais aqui. I ate pizza last night. Aí eu vou e coloco um outro exemplo no past part poll. I've eaten a lot these days. É importante, pessoal, que os exemplos sempre estejam relacionados à realidade de vocês, ok? Não façam exemplos aleatórios simplesmente por fazê-los. Aqui é o plano premium. Então, quanto mais relacionado, quanto mais conexão ele tiver, os exemplos tiverem com a sua realidade, mais fácil vai ser para aprender o conteúdo. Então, o que eu fiz aqui? Criei um mapa mental. Coloquei aqui o tema principal. Puxei aqui uma subcategoria, que é a categoria dos verbos que mudou um pouco. Escrevi os exemplos com cada um dos verbos. Coloquei aqui nas três formas. No infinitivo, passado simples e past participle. Escrevi um exemplo de cada. É a mesma coisa que eu fiz com o verbo eat. E assim, sucessivamente, vocês farão com os verbos que encontrarão aqui na lista. Então, criar um mapa mental é importante. Eu cabri aqui o OBS sem querer. Criar um mapa mental é importante, é essencial, porque já comprovou-se que mapas mentais ajudam a exponenciar o potencial da nossa memória, a capacidade da nossa memória e fazem com que nós aprendemos de forma mais efetiva. Então, mapas mentais, eles são uma forma de auxiliar, de complementar o aprendizado de vocês. Então, pessoal, façam os mapas mentais primeiro em três categorias. Três mapas mentais. O primeiro dos verbos que mudam apenas uma letra ou mudam muito pouco, mantém a estrutura. Verbos que mudam completamente e verbos que não mudam em nada. Então, vocês vão criar três tipos de mapas mentais. Três mapas mentais diferentes no caderno de vocês de desenho. Outra coisa importante, pessoal. Mapas mentais funcionam melhor se nós variarmos em cor, tamanho das letras e uso de imagens. Quanto mais colorido, quanto mais fora do padrão, quanto mais exponencial, quanto menos linear for o mapa de vocês, mental de vocês, melhor ele será. Porque nossa memória aprende melhor quando ela é explorada de forma integral. Quando eu uso cores variadas, tamanhos variados, imagens... Opa, eu inverti aqui, né? Agora que eu vi. Imagens variadas, mais eu consigo aprender. Porque eu estou explorando todo o potencial na minha memória, na minha capacidade de memorização. Então, pessoal, fazer um mapa mental muito padronizado com as mesmas cores não vai ajudar muito. Agora, se vocês colocarem a imagem aqui do lado, alguma imagem que represente aqui a frase... I eat salad every day. Coloca um desenho de alguém comendo salada aqui. I ate pizza last night. Mostra uma pessoa comendo pizza aqui. I've eaten a lot these days. Mostra uma pessoa comendo muito. Então, quanto vocês colocarem a imagem, variarem o tamanho das letras. Eu gosto de colocar uma letra maiúscula ou uma letra minúscula. Por exemplo, eat assim. Vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor. Porque é só título de exemplificação. Ok? Eu não tenho conta premium, então vai ficar aparecendo esta imagem aqui. O que eu faço aqui, pessoal? Ó, item. O A já é maiúsculo e o I é minúsculo. Então, eu coloco o A maiúsculo e o T minúsculo. Depois eu coloco aqui o... Perceberam? Maiúsculo, minúsculo. Dá para colocar uma letra de cada cor também. Quanto mais absurdo for o mapa mental, melhor. Porque mais vocês vão explorar as memórias de vocês. Todos os tipos de memórias. Ok, pessoal? Então, este é o segundo passo. O terceiro passo, pessoal. Antes de eu passar o terceiro passo para vocês, eu deixei um link na descrição mostrando como nós podemos aprender inglês com música. Porque ele terá tudo a ver com o terceiro passo. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição. Tem um artigo que eu escrevi mostrando a técnica dos quatro passos que nós utilizamos para aprender inglês com música de forma realmente efetiva. Ok? E ele, como eu disse, tem a ver... Tem tudo a ver com o terceiro passo. Vou colocar aqui. Que é o terceiro passo. Vocês vão se surpreender, inclusive. Que é... Vou deixar até em maiúsculo. Rima. Rhyme. É isto mesmo, pessoal. Rima. Tem um artigo aqui. Está em inglês. Lembrando que os conteúdos, em termos científicos mais relevantes, estão em língua inglesa. Este artigo fala... Why do rhymes help people remember things? Por que as rimas ajudam as pessoas a lembrar das coisas? E sim, pessoal. Existe uma base científica que mostra o porquê as rimas nos ajudam a aprender, memorizar, fixar, assimilar conteúdos de forma mais efetiva. Porque nós utilizamos a técnica mnemônica, que em grego significa memória. Ou seja, aprendizagem por associação. Rima, associação. Quem conhece poemas, poesias, sabe que eles rimam e fazem ali a combinação. E essa combinação de sons faz com que nós tenhamos a capacidade de ativar a nossa capacidade mnemônica e, consequentemente, lembremos de uma forma mais efetiva. Eu sugiro que seja no terceiro passo, pessoal. Por quê? Porque a parte da rima é um pouquinho mais desafiadora. Eu não vou dizer que é difícil, porque é possível fazer. E eu preciso encorajá-los a aprender. Então, eu digo que ela é mais desafiadora. Por quê? Eu já dominei aqui as categorias dos verbos. Já separei. Já fiz os mapas mentais para me ajudar a reforçar. Que vão me ajudar a reforçar o aprendizado. E agora eu vou fazer as rimas. Por quê? Para fixar melhor. Eu gosto muito de rima. Eu acho assim. Não é um dom. Eu não diria que seja um dom. É prática. É exercício. Assim como falar outro idioma. Como dominar matemática. Todos nós temos uma capacidade incrível de aprender. Desde que a exercitemos de forma adequada. O professor Pierre Luiz de Piazzi dizia que Nós não aprendemos porque somos inteligentes. Nós somos inteligentes porque aprendemos. Então, nós desenvolvemos a nossa capacidade. A nossa inteligência. Porque nós praticamos. Nós a exercitamos. Então, rima. Esqueça essa parte do dom. Vamos tentar criar rimas com alguns verbos. Eu não preciso colocar o mesmo verbo. Eu posso colocar, por exemplo, três verbos diferentes em três termos verbais diferentes. De forma que eu consiga fazer essa relação. Então, vamos tentar aqui no improviso. Já pensei eu aqui, pessoal. Vamos lá. Primeiro exemplo de rima. I drank and... Opa! Estou colocando um presente mais ano passado. I drank and ate what you have made. Perceberam? Consegui fazer uma rima utilizando três verbos no passado. O drank, o ate e o made. Vamos tentar misturar aí três verbos. Três termos verbais. I always think about you. But you never like what I do. All right. Eu coloquei três exemplos aqui e estão no presente, certo? Depois eu vou misturar aqui, tentar colocar três tempos verbais numa mesma rima. Mas eu consegui fazer uma aqui. I always think about you. But you never like what I do. I always think about you. But you never like what I do. I always think about you. But you never like what I do. Perceberam? Consegui fazer uma segunda rima. Mais desafiador é fazer com três tempos verbais diferentes. Vamos tentar aqui, pessoal. He gave what you love. Não. He gave what you... Olha, já rimou. He gave you... Ok, eu posso deixar o mentir. Então, he gave what you hate and you... Esse aqui eu acho que fica legal, pessoal. Consegui. Consegui. Consegui misturar os três aqui. He gave what you hate and you helped him with the date. He gave what you hate and you helped... Eu trocaria o and pelo but. Fica melhor. Acho que fica mais um contexto. Quem entendeu a frase pegou o sentido. He gave what you hate but you helped him with the date. He gave what you hate but you helped him with the date. Ou seja, ele te deu o que você odeia, mas você o ajudou com o encontro. Obviamente, em português não vai ter rima nenhuma, mas em inglês rimou e eu consegui colocar simple past, simple present, é a forma presente, a forma passada. O gave é o passado de give. E aqui o helped. Só que eu coloquei o verbo regular. Eu poderia trocar... Deixa eu pensar aqui. Eu poderia trocar aqui, pessoal, pra ficar legal, ó. O verbo e trocaria aqui. Acho que fica mais legal assim, pessoal. Porque ficou legal, ficou correto, mas o verbo é regular. Tem que ser regular. Não pensei, não pensei isso agora. Mas eu consigo trocar aqui, ó. He gave what you hate, but you've brought him the date. He gave what you hate, but you've brought him the date. O brought é o passado. E pode ser passado simples ou particípio do verbo bring. Ou seja, tem meu verbo irregular que muda completamente. Ok? Então, he gave you what you hate, but you've brought him the date. E o hate aqui é o verbo regular. Nós conseguimos ver, mas a gente consegue fazer essa transição. Então, perceberam que se a gente pensar um pouquinho mais, fica mais fácil de conseguir criar as rimas. What I told you... What I told her... What I told you... Is... What I told you is what... I never do. What I told you is what I never do. What I told you is what I never do. What I told you is what I never do. Perceberam? Então, eu consigo criar aqui vários exemplos de rima, fazendo um mix entre os verbos regulares, irregulares, no caso, que possuem essa estrutura de você mudar uma letra, de você mudar completamente, ou de você deixar da mesma forma. Então, pessoal, esta é a técnica dos três passos que eu utilizei e utilizo para aprender verbos regulares em inglês. Perceberam que, quando eu utilizo essa técnica, eu trabalho vários tipos de memória. Ao mesmo tempo, consigo criar associações, trabalhar a parte mnemônica e, consequentemente, aprender de forma mais efetiva. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vou deixar o link do artigo também aqui mostrando a forma como nós aprendemos, por que as rimas, com base em estudos científicos, fazem com que nós aprendamos melhor. Mais uma vez, vocês deixarem um like, curtirem o vídeo, deixarem o like, curtirem, se inscreverem no canal, compartilharem o conteúdo, e deixarem nos comentários o que vocês acharam da técnica dos três passos. Ok? Peço desculpa pelo barulho, mas hoje é domingo, o único dia que eu estou conseguindo gravar vídeo para vocês, mas acredito que não tenha interferido tanto. Muito obrigado! Nos veremos na próxima aula. Bye, bye!